Vamos nós lá pra fora Dançar como nunca e comemorar Todos os tempos de glória Vindos e vencidos e os que vão vingar Juntos na onda sonora Salvos e feridos, prontos pra voar Vamos nós sem demora Vê toda essa gente que veio falar de algo em tiro Fotografia de uma conquista que subiu sem permissão Se é verdade que só tem, mas nem esquece o coração Vamos nós lá na rua Desenhar o rosto que fez popular A canção da aurora Dos dias de vidro, sobros de metal Tudo que não era história Sobre o céu é visto, sobre o céu se faz Vamos nós logo agora Ouvir fé e planos Antes que ela vá Por conta e risco A acrobacia De uma conquista que subiu da exposição Será verdade que só tem, mas nem esquece o coração Por conta e risco Por conta e risco A acrobacia De uma conquista que subiu da exposição Será verdade que só tem, mas nem esquece o coração Vamos nós lá pra fora Dança como nunca E comemorar Vamos nós sem demora Ver toda essa gente Que vem, mas nem esquece o coração Fotografia De uma conquista que subiu sem permissão Se é verdade que só tem, mas nem esquece o coração Por conta e risco Por conta e risco A acrobacia De uma conquista que subiu da exposição Será verdade que só tem, mas nem esquece o coração Por conta e risco Por conta e risco A acrobacia De uma conquista que subiu da exposição Será verdade que só tem, mas nem esquece o coração Coração A CIDADE NO BRASIL